Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2005 de hoje. Quarta-feira, 20 de junho de 2012, vamos com os chefes. Processo contra o Scrake, pede indenização de 40 milhões de reais. Ronaldinho Flamengo, Copa na Justiça, 1 real para o torcedor. Na sessão dia D, e aí, comeu? Não posso reclamar, acho que não tem ideia. Você vai saber a respeito de Bruno Mazzei e Marcos Palmeiras. Na sessão Rio+, 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 que não te sai do zero. Essas outras notícias de cada um dia, você vai saber junto com algumas notícias do Céu de Fuxílio, com algumas notícias do Céu de Fuxílio, com algumas notícias do Céu de Fuxílio.org, além da viadinha. Como são, Oscar do Céu de Fuxílio, junto ao Céu de Fuxílio, pagando 24,90, você receberá uma armação. Amanhã, aliás, amanhã, ainda dá tempo de começar. Domingo tem cartela bônus. E hoje tem o número 4 da promoção Oscar do Céu de Fuxílio, e mais, hoje tem o número 4 da chicas da promoção Céu de Fuxílio, e o Céu de Fuxílio. O Jornal do Dia começa agora Estas e outras notícias de você me saber Vamos mais no Jornal André Luiz Já está lá, pra você Compre o Jornal do Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal do Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível A CIDADE NO BRASIL Quem quer um Hareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Não se esqueça, Metropolitana, 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. MADRUGADA COM JESUS CRISTO HOMEM 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 MADRUGADA COM JESUS CRISTO MADRUGADA COM JESUS CRISTO HOMEM MADRUGADA COM JESUS CRISTO MADRUGADA COM JESUS CRISTO HOMEM 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 MEDIOTICES É o caso de uma Mãe que segundo MADRUGADA NEWS CRISTO HOMEM FEZ EM SEU BEBÉS DE 3 MESES MADE A CIRCUNCIÓN CASEIRA DEPOIS DE LEAR A BÍBLIA Usando uma faca e um alicate que monta Patterson de 29 anos decidiu circuncidar seu filho como uma referência que você viu nos vídeos do Youtube para cumprir com os preços religiosos que quase mataram seu filho após 3 horas de sangramento intenso a mãe tentou unir a ferida que tinha causado o bebê que incapaz de fazer chamou o serviço de emergência médica que o trouxeram para o hospital onde ele se recuperou apesar de não minimizar a responsabilidade da mãe no que havia feito tem de dizer que a religião desempenha um papel ativo de tais situações as regras ultrapassadas e escravizantes da religião estão tão longe da verdadeira sabedoria as consequências podem ser desastrosas para as pessoas que a praticam a religião destrói famílias inteiras a religião escraviza e mata conheça a verdadeira ciência que ensina Jesus Cristo o homem que nos mostra em Iberus 6.1 que devemos deixar já os surgimentos da doutrina de Cristo e agora as notícias do site Ofuxico conheça o bonitão que dividirá o palco com Fátima Bernardes em seu programa Laí Renó foi apresentador da Globo em Minas e âncora da Globo News em encontro com Fátima Bernardes que estreia segunda-feira a jornalista vai dividir a cena com um jornalista bonitão praticamente desconhecido do público da Globo ele é Laí Renó jornalista mineiro que chamou a atenção da cúpula da emissora por seu estilo jovem e descontraído Laí ficará no palco com Fátima sempre ligado em tudo que rola na internet vazando a ponte entre os internautas e o programa o rapaz despontou na Globo de Minas Gerais onde foi âncora da primeira edição do MGTV o terro jornal regional exibido apenas neste estado apenas no estado de Minas Gerais Laí ficou na função entre 2004 e 2009 em seguida o jornalista migrou para fazer reportagem no canal fechado de notícias da Globo a Globo News Encontro com Fátima Bernardo estará ainda as repórteres Ia Teles Aline Prado e Abrea Lian o trio vai estar no palco para comentar as reportagens feitas nas ruas e agora a última do jornal André Amorim e a última do jornal André Amorim jornal cheio de notícias até o fim Lady Gaga vem ao Brasil em novembro cantora com via machuca em São Paulo e no Rio Lady Gaga fechou a data para ser o primeiro show no Brasil será em 11 de novembro no Umbi em São Paulo se não informa a coluna Radar Laí Vista Veja de acordo com a coluna a cantora ainda fará outro show no Rio de Janeiro mas a data ainda não foi decidida o valor dos ingressos não foram desligados muito obrigado por acompanhar com a audiência o jornal André Amorim são mil ou melhor eles são dois mil e seis cinco de hoje é quarta-feira dia 20 de maio de 2012 fica por aqui 20 de junho de 2012 fica por aqui um super beijo com vocês um forte abraço e até amanhã se você quiser tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia tua vida abençoada abençoada a cobertura já é legal contigo assim é abençoada 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 abençoada